Dessa vez o caso vem lá do município de Ipú. A vítima foi uma garçonete que acabou sendo assediada, gente, no seu ambiente de trabalho, hein? Olha só essas imagens. Quer ver? Põe na tela. Olha aí as imagens, o momento em que essa jovem, essa mulher, ela é assediada aí por esse homem. Olha aí, ó. Câmeras de monitoramento desse restaurante de sushi captaram o crime. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é a Amanda. Olha lá, gente, vocês viram? Vocês viram aí? Olha lá. Esse foi o momento em que ele toca ali nas nádegas da mulher. Vou conversar com a Amanda Abdala. Amanda, será que a polícia já tomou conhecimento do fato? A polícia já está em poder dessas imagens? Será que essa mulher também já fez algum registro aí, um BO na delegacia? Porque não é possível, né? Isso vem aumentando. Mostramos aquela jovem no elevador. Outros casos aconteceram também na Beira Maca, em Fortaleza. E agora lá no município de Ipul, não é isso? Boa noite a você, Amanda. Boa noite, Ronaldo. E a todos que estão acompanhando o Cidade Alerta. Infelizmente, esse tipo de crime tem acontecido constantemente. Alguns são registrados, outros não. Muitas mulheres, por medo, se calam, mas essa jovem teve a atitude de denunciar sim. Apesar do crime ter acontecido no final de semana, no sábado, a vítima só registrou boletim de ocorrência na quarta-feira. Após ela ser importunada sexualmente enquanto trabalhava em um restaurante japonês, ela passou pelo momento de raiva, de vergonha, mas criou coragem e foi à delegacia. Inclusive, a polícia civil já está com as imagens. A situação está sendo analisada e em breve todos serão ouvidos. Como você mostrou no vídeo, ela está atendendo a jovem, tem 19 anos. Ela está próximo ao final do expediente, já realizando o pagamento de dois homens. Um deles, que está bem próximo de short rosa, ele com a mão, ali disfarçadamente, tenta passar as mãos nas nádegas da jovem. Na verdade, ele chega a encostar a mão, mas a jovem, quando percebe, se afasta, assustada com aquela situação. O pagamento é realizado, os dois saem do estabelecimento comercial em um carro. Logo após o que aconteceu, a vítima ficou sem reação, sem saber como agir. Mas logo depois comunicou ao chefe, que a incentivou, deu apoio para que ela fosse à delegacia registrar o boletim de ocorrência. O caso está sendo analisado, investigado e em breve teremos mais novidades acerca de mais uma importunação sexual. Desta vez, no interior do Ceará, em Ipu, a vítima segue lutando para que a justiça seja feita e também dando apoio a outras vítimas, incentivo a outras mulheres. Infelizmente, devido crimes como esses em que o autor passa, consegue se livrar, fica impune, muitas vítimas têm medo. Mas as mulheres devem sim se unir e lutar pelos seus direitos, principalmente por respeito. Porque nenhum homem, sem autorização, deve tocar no corpo de uma mulher sem que ela permita. Ronaldo? E olha, eu não sei se temos imagens, ou o próprio estabelecimento aí puder nos fornecer, tem que mandar para a imprensa imagens que mostrem a cara desse elemento. Tem que mostrar, viu? Para toda a cidade, atenção município de Ipu, quem souber quem é esse elemento aí, já vai avisando para a polícia, viu? Pode ter certeza que vai dar cadeia. Da mesma forma que nós ficamos aqui mostrando a cara daquele elemento. Até que a justiça tomasse providências, tem que fazer a mesma coisa. Como a Amanda falou, as mulheres precisam se unir. Mexeu com uma, tem que mexer com todas, Amanda. Tem que ser desse jeito. Mexeu com uma, mexeu com todas. União das mulheres neste momento, de todo o povo. Contem conosco também. Nós temos que fazer um trabalho aí para que isso venha a acabar. Esse tipo de crime venha a acabar. Uma pessoa cometer um tipo de crime como esse aí, saber que vai ter justiça, que vai pagar, vai ter que ir para a cadeia. É revoltante, né, gente? A jovem é dezenove anos. Quem é pai? Às vezes a filha consegue um emprego. A gente toda feliz. O pai conseguiu um emprego. O pai e a mãe dá mau incentivo, né? Mas às vezes fica preocupado. Meu Deus, como vai ser o trabalho da minha filha? Você tem ali uma, desde pequenininha, você dando o melhor, lutando para dar o melhor. E chega, a adolescente começa a trabalhar, né? A filha começa a trabalhar e passa por isso aí, ó. Passa por isso aí, ó. Nós não podemos aceitar, gente. Temos que nos unir e irmos para cima. Amanda, não vamos deixar passar batido isso aí, não. Vamos continuar acompanhando até que justiça seja feita. Eu só peço aí ao estabelecimento que tente nos mandar outras imagens mostrando melhor a cara desse sujeito, viu? A cara desse sujeito que nós vamos mostrar aqui e cobrarmos justiça. E pode ter certeza que justiça será feita. Obrigado, Amanda, pelas informações. E é importante, né, essa união das mulheres. Mexeu com uma, Amanda. Mexeu com todas. Esse tem que ser o lema. Obrigado. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Que agora eu vou conversar com o Ricardo. Tem mais crimes contra mulheres, viu, gente?